Que a imprensa brasileira adora manipular a população, acho que ninguém duvida, ou pelo menos não deveria duvidar. Vejam, por exemplo, a matéria da CNN, tá aqui. Para economistas, discurso de Lula é eleitoreiro, pouco factível e com retrocessos. A CNN entrevistou diversos economistas e todos, por coincidência, criticam Lula. Fazendo com que o eleitor pense que, espera aí, então todos os economistas estão contra o Lula. Então o programa do Lula é uma porcaria, né? Olha só, isso é manipular a população, porque é impossível que todos os economistas do Brasil pensem exatamente da forma com que esses que a CNN entrevistou e divulgou o texto. É bem provável que a CNN tenha até entrevistado pessoas que tivessem opinião diferente, mas talvez eles não tenham divulgado. O fato é que só divulgou a opinião de quem tem uma visão completamente diferente da do Lula. O Lula, ele defende, entre outras coisas, a estatização de algumas empresas chaves, por exemplo, do setor do petróleo. Lembrando que a Petrobras nasceu em 1953, nas mãos de Estudo Vargas, exatamente para garantir preço barato, preço acessível para os brasileiros, tanto na gasolina como no óleo diesel. Também, nessa matéria, critica-se o desejo do Lula de rever a reforma trabalhista, que prometeram para nós, né? Que ia trazer emprego, desenvolvimento e não trouxe porcaria nenhuma. Aliás, programa que foi inspirado no programa espanhol, que foi revisto agora. Mas a matéria não toca nesse assunto. Então, nós brasileiros precisamos estar bastante atentos sobre a manipulação bem feita da imprensa nacional. Parece algo inofensivo, algo banal, mas não é. Veja que é muito simples o método de manipulação. Simplesmente convida um monte de gente, esse monte de gente tem a mesma opinião e pronto. faz com que você, faz com que nós imaginemos que é tudo consenso, que o programa do PT, do Lula, não presta. Mas, diferente da opinião desses economistas entrevistados pela CNN, nós temos o Mark Móbius. Um poderosíssimo e famosíssimo economista que fala exatamente o contrário desses economistas brasileiros. Dizendo que não, o Lula traz conforto, traz segurança para os investidores internacionais. Veja que quando a imprensa quer fazer um trabalho sério, ela faz. Mas, nem sempre quer fazer. Agora, por que isso? Pessoal, vocês sabem que empresários chegam a comprar os deputados e senadores. Dar dinheiro para os deputados e senadores votarem seus projetos. Vocês acham mesmo que esses mesmos empresários, esses mesmos homens e mulheres extremamente ricos, não compram os jornalistas para que esses deem as opiniões que eles desejam? Não estou dizendo que é o caso dessa matéria, mas estou dizendo que é o caso de várias matérias. Se a classe dos ricos brasileiros é capaz de comprar políticos, é óbvio que é capaz de comprar jornalistas. Para, sim, claro, facilitar a eleição de políticos que eles mesmos irão comprar futuramente. É uma questão do povo brasileiro abrir os olhos para não ser feito de besta. Porque eles estão aí para nos enrolar e ganhar muito em cima da gente. Eles quem? Eles os super ricos. E, claro, usando seus fantoches travestidos de jornalistas. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.